Olá! E aí? Boa noite a todo mundo. Vou começar aqui ao vivo no Instagram também. E aí, gente? Como que vocês estão? Boa noite! Olá, olá! Essa live é sobre comparativos, como é que eu falo depois? Deixa eu colocar aqui no Instagram também, começar ao vivo. Então, eu vou explicar primeiro o que são comparativos e por que essa live é sobre esse tema, né? Por que eu escolhi esse tema hoje, sendo que muita gente não conhece, não sabe o que quer. Mas vamos lá, então. Vou começar aqui no Instagram também, assim como com vocês no YouTube. E aí? E aí, gente? Hi! Good evening! Como que vocês estão? Hello! Vamos lá! Vamos começar essa live sobre comparativos. Comparativos em inglês é quando a gente fala que uma coisa é melhor do que outra, que é mais alta, que é menor, que é mais legal. Então, todas essas palavrinhas, né? Que a gente, quando a gente compara uma coisa com a outra, isso são comparativos. Então, em inglês, tem uma regra para usar os comparativos. E quem está aqui... Oi para todo mundo do Instagram. Hi! Eu estou aqui ao vivo no YouTube também. E no YouTube eu vou mostrar uma tela, vou compartilhar a minha página e vou explicar o que eu estou falando, o que são comparativos. Então, comparativos a gente usa, obviamente, para comparar alguma coisa. Para comparar quando alguma coisa está acontecendo, para comparar, sei lá, ideias. Ah, eu acho isso mais legal do que aquilo. Mas sempre uma comparação direta. Então, não confundam comparativos com superlativo, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O que é um superlativo? Superlativo é quando você fala que aquilo é o melhor que existe. Ah, isso é mais gostoso. Esse é o sorvete mais gostoso que eu já provei. Isso não é um comparativo, isso é um superlativo. Comparativo, esse é sorvete mais gostoso do que aquele outro que eu provei. Isso é comparação. E aí, em inglês, quando a gente compara, a gente usa o mais. Mais legal, mais gostoso, mais interessante. E aí, quando a gente usa mais, a gente usa o more, certo? Porém, não é sempre que a gente vai usar o more. A gente não pode usar o more com todas as coisas. E é isso que eu vou falar aqui. Quando que a gente deve usar o more e quando que a gente não deve usar o more. E qual que é a alternativa de usar o more. Então, vamos lá. Quando eu falo com um adjetivo longo, uma coisa maior, assim, quando eu falo, ah, isso é mais interessante. Esse filme é mais interessante do que aquele. Interessante em inglês é interesting. Então, é uma palavra longa, certo? Deixa eu colocar aqui. Já que é uma palavra longa, se eu for comparar isso com aquilo, eu vou falar this is more interesting. Isso é mais interessante than that, do que aquilo. E é importante lembrar que em comparativos, a gente sempre usa more than, é mais do que. É mais legal do que você. Esse filme é melhor do que aquele. Então, tem sempre uma comparação direta. Então, a gente usa o more com adjetivos longos. Só que se eu usar um adjetivo curto, por exemplo, ao invés de falar que é mais interessante, eu falo que é mais... É mais curto. Ah, esse filme é mais curto do que aquele. A palavra curta em inglês, pequeno, curto, é short. Short. Igual os nossos shorts, né? Que a gente usa, que é short e é curto, né? Eu não posso falar this is more short, porque a palavra short, coincidentemente com sua tradução, é uma palavrinha curta, uma palavra pequena. Então, nesses casos, com todos os adjetivos, né? Curtos, pequenos em inglês, eu vou adicionar um sufixo. Então, vai ficar short-ter. Então, não existe more short. Não existe. Não existe more nice. Não existe more good, obviamente. Não existe more... O que eu posso falar? Esse é mais... A gente fala em português... Mais feio. More ugly. Não. Ou mais bonito com a palavra pretty. More pretty. Também não. Então, pretty, short, nice, good, ugly. São palavrinhas curtas. Com essas palavras, eu tenho que colocar um sufixo. Então, ao invés de more short, fica shorter. Ao invés de more nice, fica nicer. Ao invés de more ugly, fica uglier. Ao invés de more pretty, fica prettier. E aí, o que acontece com good? Ao invés de more good, fica better. Não fica mais bom, né? Nem em português a gente fala mais bom. Então, fica better. Isso acontece porque tem algumas palavras que são exceções. Tem algumas palavras que a gente não usa sufixo. Isso a gente muda a palavra completamente. Então, é importante vocês saberem que com... Essa é a regra, tá? É o tamanho da palavra, basicamente. Então, com palavras curtas, você adiciona um sufixo R. Com adjetivos longos, você coloca more. Então, aqui no Instagram tem gente colocando big, bigger, short, shorter, pretty, prettier, exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, a Mayane falou more ou most. Tanto faz nessa estrutura. Como eu falei lá no começo, most, ele é um superlativo. Eles seguem a mesma regra de adjetivos longos e adjetivos curtos. Porém, a tradução, a ideia é diferente de more e com most. More big não existe, né? More big não fica legal. Então, é bigger. Então, eu não posso falar more big. Eu falo bigger, tá? Então, vamos ver aqui. I can say much better. Isso é uma confusão muito, muito comum. Deixa eu ver aqui, ó. Pelo que estudei aqui no YouTube. Pelo que estudei, o adjetivo tem que ser longo. Exatamente. Então, a gente só vai usar more com adjetivos longos. Aqueles que tem mais de três sílabas. Ele até pode ter duas sílabas, mas se esse adjetivo com duas sílabas, ele for derivado de outra palavra. Por exemplo. Vamos lá. Vamos pegar aqui o que eu estou escrevendo. Até eu me perdi aqui onde eu estava. Aqui no YouTube. Cadê o que eu estava compartilhando com vocês? Gente, eu sempre me perco nesses slides. Tem um monte de coisa aqui na tela. Aqui, achei. Para quem está aqui no Instagram e não sabe o que eu estou falando, o que eu estou compartilhando, eu estou no YouTube também, tá? E no YouTube, eu já vou falar sobre o much, tá? Much. Eu já falo sobre o much, que é uma grande confusão. Comparativo não é much. Much não compara nada. Much, ele dá uma intensidade. Isso é muito mais gostoso. O more, ele é o mais. O much é muito. Então, são coisas diferentes, mas eu já vou falar sobre o much, tá? Então, aqui, ó. Pelo que eu estudei, o adjetivo tem que ser longo. Sim. Quando que o adjetivo pode ser curto, ou seja, de sílaba, mas eu vou usar o more? Quando ele é um adjetivo derivado de uma outra palavra. Por exemplo, famous. Famous é uma de sílaba. Famous. Porém, que quer dizer famoso. Porém, ele deriva de fama. Famous. Ou seja, já existe um sufixo nessa palavra. Eu não vou colocar dois sufixos. Não vou falar famouser. Não existe isso. Então, não dá? Da mesma maneira, boring. Boring. Boring quer dizer entediante, chato. Vem do verbo bore, to bore, quer dizer entediar. Então, já tem uma derivação. Eu não vou colocar boringer. Não existe isso. Então, é more boring. Então, às vezes, você vai ver que tem palavras que são curtas e que vão usar o more. E palavras que são... Não existe palavras longas que eu vou usar R. Essas são algumas exceções de palavrinhas curtas, mas que eu uso o more. E tem mais uma exceção também, que é fun. Fun, de diversão. Eu não falo funner. Não falo isso. Por quê? Existe a palavra funny. Funny, de engraçado. Além disso, não confunda fun e funny. Fun quer dizer divertido. E funny quer dizer engraçado. Então, às vezes, você fala, a gente foi na festa e a festa estava divertida. The party was fun. A festa estava funny. Quer dizer que a festa estava engraçada. É diferente. É diferente o contexto. Então, quando você fala que a festa foi mais divertida do que você imaginava. Então, eu não vou falar more fun. Quer dizer, eu não vou falar funner. Porque senão pode dar a entender que eu estou falando funnier. Fica muito parecido. Então, nesse caso, é uma exceção de uma palavra monossílaba curtíssima, que eu não uso o sufixo. Eu uso o more na frente dela. Ok? Entendido? Alguém falou aqui que gostou do boringer. Às vezes a gente faz essas brincadeirinhas, né? Para a gente ver. Então, boring vem da palavra bore. Ok? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Aí, eu vou, então, falar rapidinho sobre o much. Já que surgiu essa dúvida. E é muito comum. Eu estava falando sobre esse assunto numa das minhas aulas semana passada. E alguém teve a mesma dúvida. Mesma dúvida. Então, vamos lá. Much. Much, ele é uma intensidade. Ele não é um comparativo. Ele intensifica alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo thank you very much. Thank you very much. Quer dizer muito, mas muito obrigado. É uma intensificação ao agradecimento. Você agradece muito. Very much. Thank you very much. Nesse caso, eu só não usei só very, porque o very, ele vai antes de uma característica, de um adjetivo. Então, assim, eu não posso usar thank you very, tá? Mas eu poderia falar thank you so much. Thank you a lot. Thank you very much. Então, essa é uma possibilidade. Então, o much, ele intensifica alguma coisa. Se eu falo que alguma coisa é muito mais legal do que a outra, eu vou usar o mais legal, que é o nicer, porque é uma comparação. Vamos lá. Vamos falar do Oscar. O Oscar foi ontem, né? Então, vou falar assim, ó. Vou ser polêmica. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião, até porque eu não assisti Oppenheimer. Eu não assisti esse filme. Mas é só porque eu não sei escrever Oppenheimer, então eu vou falar Barbie. Eu não sei como escrever Oppenheimer. Enfim. Barbie é muito mais legal do que Poor Things. Eu não assisti nem Poor Things. Tá? Então, vamos lá. Barbie is nicer. Primeiro, eu vou começar com isso. Barbie é mais legal do que Poor Things. Barbie is nicer than Poor Things. Ok. Que é o filme que ganhou tudo lá, né? Tá. Então, Barbie is nicer than Poor Things. Quer dizer que Barbie é mais legal do que Poor Things. Agora, se eu for falar que Barbie é muito mais legal do que Poor Things, eu coloco o much na frente do nicer. Mas não vai mudar a comparação. Então, eu só estou dando uma ênfase a mais, colocando que é muito mais legal. Então, vamos lá. Alguém colocou Oppenheimer. Obrigada. Barbie is much nicer than Poor Things. Não muda o fato do nicer existir. Então, quando eu uso o much, eu simplesmente coloco uma ênfase a mais. Não vai mudar nada na comparação. Eu continuo tendo que usar o more ou o er. Ok? Então, vamos lá. Se eu falo... Se eu falo que alguma coisa é mais bonita do que a outra. Então, se eu falo assim... Ah, o seu sapato... Eu quero testar vocês, tá? Eu quero que vocês respondam. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Se eu falo... O seu sapato é mais bonito do que o dela. Como que fica? O seu sapato é mais bonito do que o dela. Vamos lá. Vou colocar em português. Tem gente entrando aqui no YouTube. Boa noite. Hello. As pessoas um pouquinho adresadas. Mas não tem problema. Quem quer pegar essa live do YouTube, gente, pode vir. Porque o YouTube vai ficar salvo. Vai ficar gravado, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar em português. Seu sapato é mais bonito do que o dela. E aí? Como que vai ficar? Seu sapato é mais bonito do que o dela. Como que vocês traduzem? Coloca nos comentários, turma. Tanto no Instagram... Eu sei que no Instagram tem uma galera boa. Aqui no YouTube, não sei. Vocês não estão respondendo. Vamos ver. Eu quero ver o que vocês colocam. Seu sapato é mais bonito do que ela. Aqui tem duas coisas que eu quero ver de vocês, hein. O pronome possessivo sendo usado. Vê se vocês usam corretamente. E se vocês conseguem fazer essa comparação com... Corretamente. O Heitor, aqui, ele usou o adjetivo pra falar de bonito. Ele usou o adjetivo pretty. Que é lindo, né? Pretty woman walking down the street. Que é mulher linda, mulher bonita. Já a Pri colocou beautiful. Tá? Então, a gente tem os dois aqui que é muito legal. Porque pretty é um adjetivo curto. Duas sílabas. Pretty. Beautiful é um adjetivo mais longo. Três sílabas. Beautiful. Então, vamos ver se vocês colocaram corretamente. O Heitor colocou... Your shoes are prettier than hers. Ok? Eu sei que você não colocou o are, prettier, mas eu acho que você quis dizer prettier. Então, o Heitor colocou... Your shoes are prettier than hers. Nice. A Pri colocou... Your shoes are more beautiful than hers. É isso. Por que que eu não falo more pretty? Porque pretty é um adjetivo curto. Por que que eu não falo beautiful-er? Porque beautiful já é longo. Eu não preciso deixar ele mais longo ainda. O Douglas tá aqui falando pro povo do YouTube. Gente, dá um like na live. O povo sempre esquece. Muito obrigada, Douglas. Obrigada. Por favor. Dê um like mesmo. Luciano. Your shoes are more beautiful than mine. Tudo bem. Essa frase foi ok. Só que daí, se você for falar que seu sapato é usando es, você não coloca shoes. Porque shoes precisa de plural. Porque shoes está no plural. Fica... Your shoe is more beautiful than mine. Ou your shoes are more beautiful than mine. Mas é isso aí. A parte da comparação, certinho. É exatamente isso. Deixa eu ver se tem aqui. Alguns outros comentários no YouTube. Your shoes are more beautiful than hers. Fernando Lezer. Agora é a questão do pronome. Quando eu falo no final de uma frase. Já fiz uma live lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Sobre pronomes possessivos. Então é hers no final de uma frase. Que mais, que mais, que mais. E é isso. Ok. Very good. Então aqui, eu até usei essa frase. Porque eu queria ver se vocês usavam esses dois adjetivos para bonito. Que é pretty e beautiful. Então basicamente é isso que vocês não podem se esquecer. Quando vocês forem fazer uma comparação. A usar o more. Ou o sufixo er. E depois o than. Então é mais do que. Mais do que. Sempre. Tá? Eu até posso, dependendo do contexto da frase. Alguém chega falando sobre alguma coisa. Eu não preciso sempre falar o do que. Porque se já está conversando. Por exemplo, se já está conversando sobre o Oscar. Tá? Já estamos lá no assunto do Oscar. Falar. O poor thing ganhou tudo. Ah, o Oppenheimer também ganhou. Tá? Aí eu falo. Ah, Barbie não ganhou. Mas foi muito. Mas foi mais. Sei lá. Mas era mais interessante. Esse mais interessante. Eu já estou comparando. No contexto do diálogo. Com esses dois filmes. Então eu não preciso colocar o than aqui. Tá? Então. Eu falo. Sei lá. Se alguém está comentando comigo. Eu vou colocar aqui esse diálogo. Poor thing was amazing. Tá? Então was amazing. Aí alguém rebate. Falou assim. I preferred a Oppenheimer. Acho que eu escrevi certinho. Aí eu chego e falo assim. I think Barbie was more interesting. Pronto. Aqui eu falei more interesting. É uma comparação direta com poor things e Oppenheimer. Mas eu não usei o than. Porque já está no contexto. Tá? Então é uma comparação sempre usando o more. Aí se por um acaso eu colocasse um adjetivo curto ali. Eu precisava. Iria do ER. Então se eu falasse que ao invés de Barbie was more interesting. Se eu falasse que Barbie was mais legal. Usando o cool. Né? O cool de legal. I think Barbie was cooler. I think Barbie was cooler. Aí eu coloco ER. Então eu não falo more cool, more good, more bad. Então vamos agora para as exceções. Então a gente já entendeu que adjetivos curtos a gente usa ER. Adjetivos longos a gente usa more. E aí só lembrando aqui. Não use that para fazer comparação. Usa than. Tá? A gente já viu muita gente usando porque that quer dizer que. E a gente, às vezes em português a gente fala assim. Ah, isso é melhor que aquilo. Eu gosto mais desse sapato que aquele. A gente não fala às vezes do que em português. A gente fala rápido. E aí na hora de traduzir para o inglês coloca o that. Porque that é que, né? Porém em comparações não usa that. Usa than. Ok? Lembrem disso. Tá? Então as exceções aqui. Vamos lá. Exceções de comparativos. Então a gente já conhece. Que tem o good. Que não vai ficar more good. Fica better. Tem também o bad. Que não fica more bad. Nem better. Fica worse. Worse. Que mais? Aí tem o far de longe. Não fica farer. Né? Ou more far. Fica far-der. Far-der. Eu estou escrevendo tudo no YouTube. Quem não está no YouTube não está vendo. Então good vira better. Bad vira worse. Far vira farther. Que mais? Que mais que tem eu acho? Tem mais exceções? Good, bad, fun. É o fun porque ela é exceção de não falar funner e fala more fun, né? Acho que são só esses, né? Que são exceções. Tem mais algum? Alguém está me lembrando? Alguém me lembra? Alguém me lembra? E aí... É isso eu acho. Então good, better. Tá. Aí então... A gente não está falando sobre superlativos. A gente está falando sobre comparativos. Mas para vocês entenderem o que... Por que eu falo sobre isso. Se eu fosse falar aqui algo... Por exemplo... Nossa, esse chocolate é o melhor do mundo. Eu não vou usar better. Eu uso best. Porque best é o superlativo. O que é um superlativo? Ele é o super. Ele é o mais mais. Ele é o melhor. Não tem comparação. O better, ele é um comparativo. Ele é melhor do que alguma coisa. Então, nossa, esse chocolate é melhor do que aquele que eu comi ontem. Aí é better. Mas esse é o melhor chocolate. É best. E aí isso fica com tudo. Com... Nossa, esse é o filme mais legal que eu já assisti. Não fica nicer. Fica nicest. Tá? Então, como que você vai lembrar? Se você tiver dúvida, lembra do best e do better. Então, vamos lá. Better e best. Qual que é o finalzinho das palavras? O final do better é ER. O final do best é EST. Então, ao invés de você falar... Esse filme é mais legal do que aquele que fala nicer. Se você falar... Nossa, esse filme é o mais legal que eu já vi. Não tem comparação. É super, super. Então, fica nicest. Ok? Então, por exemplo, se você for falar também... É... O que eu vou pensar? Ah, longa. Nossa, sua unha tá mais longa do que ontem. Nossa, com... Não. Sua unha tá mais longa do que mês passado. Aí é longer, porque eu estou comparando hoje com o mês passado. Agora, nossa, essa é a unha mais longa que eu já vi alguém ter. Longest. Então, lembra do EST, do best. É o mais, mais? É o best? É o melhor? É o mais diferente? É o mais incrível? Não tem comparação? EST, no final. É uma comparação com alguma outra coisa? Não é o mais de todos e tal? É o more. Ok? Aí, aqui, o que alguém falou antes? Explica muito bem. Amando rever esse tema. O básico pega a gente às vezes. Exatamente, Maiana. A gente precisa... Opa! Travou ali. A gente precisa estar com o básico bem forte, bem firme. Porque se o básico não estiver firme, não anda, não vai pra frente as coisas, tá? Aí, alguém me perguntou aqui se eu vou falar sobre o S, S hoje. Yes? O S, S, ele é muito simples. Vamos lá, por quê? O S, S é simples. Porque o S, pelo amor de Deus, Maiane, bestest... Não, gente. Bestest não existe. Bestest. Não. E quando falam bestest... Não, gente. Bestest, não. Aquela que já tá até... O best já é o superlativo de good, tá? É melhor... É como se a gente falasse, nossa... Sei lá. Eu acho que é uma maneira super de brincadeira de falar, né? This is the bestest. É tipo, nossa, é o melhor do melhor. Não sei. Eu acho que em português não tem nenhuma comparação, assim. É o melhor do melhor do melhor. Sei lá. Não, porque daí fica the best of the best of the best. The bestest. Nem sei uma tradução pra isso. Mas deve ser uma coisa, tipo, super, super. O mais, mais. Entendeu? E aí fica nessa tradução bem informal, tá? Aí aqui... Quem que me perguntou? Quem que falou? O Heitor. Vai falar do S, S hoje? O S, S é muito fácil. Por quê? You are the bestest teacher. Ai, meu Deus do céu. Eu já li vindo de gringo. Ah, não. Os gringos. Isso que é o legal. De vocês verem nativos falando, assistirem coisas. Porque gringo inventa a palavra. Inventa. Igual a gente, às vezes, inventa umas palavras em português. Vai lá procurar no dicionário tudo que a gente fala. Não vai achar. Gringo, às vezes, inventa a palavra também. Porque ficou legal. Por exemplo. Eu já vou responder sobre o S, S, tá? Nossa, a gente tocou uma coça no nariz. Desculpa aí. Porque, às vezes, assim. Por exemplo. E-R-A. Além do E-R ser comparação. E-R também funciona para você dar profissão. Ou quem faz alguma coisa. Então, pensa comigo. Quem ensina teach é o teacher. Quem joga alguma coisa play é o player. Né? Quem dança alguma coisa é dancer. E aí vai para várias coisas, né? Então, quando a gente usa esse E-R para... Depois de um verbo, tá? É meio que quem faz aquilo. Ou a ação daquilo. Quem está fazendo aquela coisa. E aí pode acontecer que, às vezes, as pessoas inventam palavras colocando esse E-R no final. Né? Então, isso acontece... Por exemplo, não existe a profissão. A pessoa, em vez de falar que a pessoa é uma escritora, ela faz uma brincadeira com um pen. Oh, he's a painter. Ou he's a penciler. Sabe? Tipo, começam a inventar palavras. Então, o legal de vocês começarem a aprender a entender as gírias e as maneiras que os gringos falam é que vocês vão acabar pegando as brincadeiras internas, os sarcasmos. Quando eu comecei a aprender inglês... Mas... Volta. Uma das minhas maiores dificuldades era entender stand-up. Sabe aquelas comédias de stand-up? Cara, eu não entendia. Porque era muita piadinha interna. Era muita coisinha dos gringos mesmos conversando e eu não conseguia entender muito aquilo. Com o tempo, eu fui entendendo, claro. Daí fui pegando. Também, quando eu fui morar nos Estados Unidos, ajudou muito. Porque daí eu comecei a entender melhor as gírias regionais. Os sotaques de cada um. Sobre a política. Daí você começa a entender muito mais os stand-up, né? Porque tem muita coisa assim. Porém, quando você não assiste nada, não vê o que eles falam e fica só estudando o inglês da escola, né? O inglês com as regrinhas gramaticais, você perde muita coisa. Então, é óbvio, óbvio, né? Saber o certo é muito bom, obviamente. Mas você também tem que ir para o inglês na rua. Aquele inglês errado. Para ver como que eles falam de verdade, tá? Com o less, o pessoal inventa também? Ah, inventa? Com o less? É porque esse aqui da invenção não é nem do ER do more, né? É o ER do... Ah, mas por causa do bestest. Daí você falou a verdade. Com o less, provavelmente inventa. Não estou lembrando de nada agora. Mas pode ser que sim. Eles acabam usando... Por exemplo, sabe quando você não sabe a palavra? Tipo... É igual a gente, sei lá, vai falar alguma coisa... Porque o less, eu não posso falar tudo que é menos alguma coisa. Às vezes eu tenho, mudo a palavra, igual o more, né? Eu não posso falar more good. Eu falo better. Com o less também. Eu não posso falar this is less good, né? Isso é menos bom. Às vezes a gente vai mudando a palavra. E aí pode ser que no meio de uma conversa a pessoa fale errado mesmo. Só para conseguir entender. Mas talvez mude. Agora eu não estou lembrando de nenhum exemplo específico. Mas vamos para o último comparativo. Que vai ser o s-s. O que o s-s quer dizer? Por que ela me falou ali sobre ele? Ó, s, alguma coisa. S. A nossa tradução em português é... Tão quanto. Tá? Então aqui, ó. Tão, alguma coisa, quanto. Ou seja, ali você vai usar o mesmo adjetivo. Você não vai modificar o seu adjetivo ali. Então, por exemplo. Nossa, você é tão inteligente quanto a minha mãe. Eu não mudei o inteligente. Eu não falei que você é mais inteligente do que a minha mãe. Menos inteligente. Você é mais inteligente do mundo. É uma comparação de igual para igual. Então, you are as intelligent as my mother. Então, you are as intelligent as outra pessoa. Então, sempre que tiver o as e o s depois, ele é uma comparação de igual para igual. É tão quanto. Ali, ó. Aí o Fernando colocou as far as I know. O que é as far as I know? Claro que vai entrar várias expressões. Tipo, as far as. Mas as far as I know quer dizer até onde eu sei. Mas vamos pela tradução que eu tinha feito. É tão longe quanto eu sei. Ou seja, até onde eu sei. Então, as far as I know. Mas aí, também a gente não modificou o far. Não colocou as more far. As farther as. Quando tem as e as, o adjetivo não muda. Tá bom? O adjetivo fica igual. Então, ou eu posso até usar o much. As much as I know. Que é o quanto eu sei. Então, é tão muito quanto eu sei. O tanto quanto eu sei. Pode ser as much as. Existe a expressão as much as. Pra falar por mais que. Por mais que. Por exemplo. As much as I want to go. I can't. Por mais que eu queira ir. Eu não posso. Então, as much as. É tipo, dá uma ênfase naquela coisa. Mas é tipo assim. Tão muito quanto eu quero ir. Né? Eu não posso. Então, essa seria a tradução. Porém, quando você for estudar o as e o as. Estude também as expressões com as as. Por exemplo. As long as. As long as. As long as you're here. Enquanto você. Enquanto alguma coisa estiver acontecendo. Então, as long as. Enquanto que. As much as. Por mais que. As far as. Até onde. Então, tem algumas coisas que a gente tem umas expressões fixas com as as. Mas ele sempre não muda. Ele sempre não muda. Ele nunca muda o adjetivo. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. As good as. As much as. As far as. Ai, desde que. Desde que é qual que eu falei? As long as. Ah, as long as. É. Desde que. Então, ok. Então, você vai usar o as para comparar. Quando você estiver comparando pessoas usando o as, que é muito comum. Você vai usar o adjetivo fixo sem modificar. Aí, a Maia já lembrou do Backstreet Boys. As long as you love me. Então, é tipo, enquanto que você me amar. As long as you love me. Enquanto você me amar. Ok? Então, é isso. Tá? Então, deixa eu só pensar em uma outra frase com o as aqui, comparando. As, as. As, as, as. Essa casa é tão grande quanto a minha. Essa casa é tão grande quanto a minha. This house is as big as mine. Então, this house is as big as mine. É tipo, ela é igual, tá? Então, é. Essa é. Eu fiquei até boiei. Então, esse é o significado de as, as. É uma comparação de igual para igual. Diferente do more, que é uma comparação de mais do que. E diferente do most, que não é uma comparação, é um superlativo. Ok? Certo, gente? Bom, é uma live curta. E só para vocês entenderem bem esse tópico. Não ficarem mais com dúvidas sobre isso. E quando forem fazendo frases, criando frases com isso, vocês, por favor, escrevam, criem frases, façam tradução, tenham criatividade para poder colocar isso em prática. Não saia dessa live e falar, ai, aprendi uma coisa e sumiu. Não. Vá focando, vai aprendendo, porque senão esquece. Se não pôr em prática, esquece. Vai esquecer. Aí vai chegar daqui, sei lá, uma semana, vai ver e vai falar, ai, é verdade. Mas, se você não praticar, vai esquecer. Ok? Queria aproveitar esse momento da live e falar para vocês que, tá? Tem algumas, duas coisas que eu quero falar para vocês, que quem gosta, quem tem vontade, de fazer aulas de conversação. Agora, a gente tem três professores, a equipe Unlocked tem três professores nativos, duas americanas e um canadense. Então, quem quiser fazer aulas de conversação, tem essa possibilidade. Você pode mandar uma DM ou você simplesmente clica no link da minha bio. No link da minha bio tem a opção de aulas de conversação. Nesse momento está acontecendo uma aula de conversação com o professor canadense. Então, os alunos, eles fazem aulas toda semana, pode ser uma vez por semana ou duas vezes por semana. Tem horários de 10 horas da manhã, tem horários de 8 horas da noite, horários de 9 horas da noite. Então, tem horários variados para quem quiser. A turma iniciante, que é uma turma bem basiquinha, que sabe pouquinho, que ainda precisa de aulas, eu que dou a aula. Né? Que daí a gente fala inglês, fala português, ensina algumas coisas. Agora, a turma intermediária, pré-avançada, já está ali entendendo, vai com os professores nativos. E dois desses professores falam português também. Então, eles são canadenses e americanos, mas falam português. E somente uma não fala português, mas ela é só para a turma avançada, para quem não precisa. Ok? Então, tem essa possibilidade, mas eu também queria avisar da comunidade, quem quiser, fazer cursos completos, fazer todos os cursos, todos os treinamentos, inglês express, inglês de emergência, unlocks em inglês, aulas gravadas, aulas ao vivo, mensais, tudo isso, vocês podem agora também fazer através da comunidade, que é fazer todos, fazer pagamentos, se vocês quiserem, mensais. Não precisa fazer agora aqueles pagamentos grandes, né? Você pode simplesmente fazer uma assinatura mensal, igual a gente faz com o Netflix, que é uma possibilidade também. Aí você comenta comunidade, pode, como quem tiver essa vontade, só comentar comunidade aqui, que vai receber as informações no direct, direto para a comunidade, como que funciona, quais são os valores, porque é uma assinatura mensal que vocês podem fazer e ter acesso a todos os cursos, a tudo, ter acesso a tudo lá dentro, tá? E aí, mensalmente, aí daqui a dois meses, não quero mais, pode cancelar, ok? Sobre a conversação, os dias e horários. Terça-feira, 10 horas da manhã. Terça-feira, 10 horas da manhã. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Terça-feira, 9 horas da noite. Quarta-feira, 9 horas da noite. Quinta-feira, 8 horas da noite. E quinta-feira, 9 horas da noite. E sexta, 10 horas da manhã, acho que eu já falei essa. Esses são os horários de conversação, tá? Aqui no YouTube, tem gente que comentou comunidade para mim. Quem comentou comunidade no YouTube, não vai dar certo, porque é diretamente lá no Instagram. Então, quem estiver no YouTube, me manda mensagem diretamente no WhatsApp ou no Instagram, lá no direct do Instagram, que eu falo com você. Se você conseguir me mandar mensagem para o Instagram, eu consigo conversar com você. Porque no YouTube, a gente não tem esse direito, não dá para, sabe? E ir direto para lá, pelo Instagram dá. As aulas de conversação, são em grupo ou individuais? São em grupos. E agora eu estou em um limite de turma de sete alunos por sala. Tá? Então, são sete alunos por aula. É o limite agora. Então, tem sala que não tem essa galera. Que entra cinco, que entra seis, que entra quatro. Agora tem dias que tem muita gente querendo entrar. Então, agora tem um limite dos sete alunos por aula. Para que todo mundo consiga falar, todo mundo consiga ser corrigido também. Para que todo mundo consiga conversar. E essas aulas de conversação, elas também são mensais. Você pode fazer mensalmente. Você pode fazer planos semestrais, anuais, como você quiser. Mas também, são coisas que você pode parar depois. Ah, eu quero fazer por três meses. Tem essa opção. Quero fazer por um mês. Também tem essa opção. Sim, Ricardo. Tem nivelamento. Assim que vocês entram para a conversação, vocês já recebem direto um teste de nivelamento. Para saber se você vai para a turma mais iniciante, intermediária, avançada. Porém, esse teste de nivelamento é para você saber onde que você se encaixa. Porque se você chegar e falar, ah, meu teste de nivelamento deu o que eu sou iniciante. Mas a aula está muito básica para mim. Aí você vai para a turma mais intermediária. Não tem problema. É só para a gente poder entender aonde que você se encaixa, né? E é uma sugestão. Você faz o teste de nivelamento e você recebe uma sugestão de turma. Mas você fica onde você se sentir melhor. O Gleison quer saber os valores. Tem alguns valores que eu não lembro de cor agora, tá? Mas eu sei que você, mensal, é R$198. É um valor mensal para você fazer aulas de conversação mensalmente. R$198. E, coincidentemente, esse também é o valor da comunidade, tá? Então, quem quiser entrar para a comunidade que tem acesso a todos os cursos, também é R$198 por mês, tá? Então, na comunidade você tem isso, que tem acesso a todos os cursos gravados, a todas as aulas, mais de 100 horas gravadas, material de apoio, exercícios, tudo. E aulas mensais comigo. Então, mesmo que você fique uma aula, um mês, né? Dentro da comunidade, você vai ter esse acesso mensal, essa aula mensal em grupo de todos os alunos, tá? Que daí não é conversação e é sempre comigo. E aí, na conversação, você fica exclusivo somente para as aulas de conversação. R$198 mensais, porque daí todas as aulas são ao vivo, com professores nativos. E é muito legal. É bem interativo. Certo? Bom, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por me acompanhar mais uma live. Desculpa por eu não ter feito ontem. Ontem eu não consegui, por isso que eu estou aqui hoje, na terça-feira. Mas a nossa live, segunda-feira que vem, está ok. Volto na segunda-feira. Tchau, gente do YouTube. Já dê tchau ali no Instagram. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.